A CIDADE NO BRASIL 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 глаз. Deus me тобой meu corpo. Ele vai recal note. Ele vai cruzero. Ele vai descansar. E deepICA-g朋友 fica dentro deste ano. Ele vai se pular. Esse vale é o universo? Será que é o universo? Nós somos seres humanos, eles acabaram de ver no Deus, eles acabaram de ver no Deus. Nós somos humanos, nós somos muito mais importantes. Como nós, os menos os anos, nós acabaram de ver no Deus. Você se vê no Deus. O que você está dizendo? Dêvuninê pheiru phekhtapadinu prajalára Sanghaanikki Dêvunê sannidu kôshtu nê a têvunê Mêtho Dêvun antu náadu Mêru Dêvunê vaddununcchi Dvongalistu nê a têvunê A têvunê Dvongalô Mêntu gattinu mêru mátra 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 e a têvunê Ennta báadheshtte Mátra mátra e a têvunê nê a têvunê Ennta dhukkhauntho Mátra Dêvunê Mátra 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 m O que é isso? Então, você tem que falar de Deus? Você tem que falar de Deus. Você tem que falar de Deus. Você tem que falar de Deus. A verdadeira dizer, Mas não tem que ser humano como um maluco. Você não tem que ser humano, Você tem que ser humano. Nós ficamos amados, e não nos sentirem os alunos, e não nos sentirem os alunos. Eu não sei o que você está fazendo. E por que você está a desacos, 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 desacos? Não tem nada de ver com o povo. E aí 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 E se dizia que está indo às pessoas e se dizia que está no endo. Ele dizia que está chegando lá. Não é a palavra de Deus, não é o nome, que é o nome, que é o nome e o nome. Porém, se você dizia que está falando do espírito. E aí O que você fala do Deus? Eu acho que eu quero dar 20% ao invés. 20% ao invés. Então, eu posso dar 20% ao invés. O que eu posso dar 50% ao invés? Eu posso dar 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Hallelujah Agora estamos assistindo o ministro de Deus A Cape CANTAL 90 небes O insbesondere de Deus 100 apa-parece melasse o Whoo 10 bailes 10 dá-parece Onde que ele trabalha A Floor em casa Hallelujah Assim eles estão dizendo Ele disse essa Ele rise de Deus Lá Em.. Deus , show abos Combine vorstellen E aí 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 E aí